Chove bastante agora aqui em Anápolis, já está chovendo há mais ou menos uns 15 minutos, uma chuva muito forte, mas essa chuva não despeçou de forma alguma os manifestantes aqui na BR. O Jota vai fazer o gírio aí para mostrar para vocês, os pneus continuam pegando fogo ali na pista, pista que continua interditada nos dois sentidos, a Polícia Rodoviária Federal, ela acompanha tudo de longe, os manifestantes aqui, Branquinho, estão autorizando a passagem apenas de veículos como ônibus, carros funerários, ambulâncias, carros com crianças, idosos ou gestantes e também carga viva, perecíveis, também está autorizado a passagem aqui. Dos dois lados, Branquinho, para que você que está em casa acompanhe, o engarrafamento está gigante, a nossa equipe teve a maior dificuldade para chegar aqui, porque nos dois sentidos, vindo de Goiânia sentido Anápolis e também de Anápolis para Goiânia ou de Brasília para Anápolis, até porque antes da entrada principal já há um engarrafamento muito grande de vários caminhões, trânsito parado, eles não estão deixando passar absolutamente ninguém que não se encaixe no que eu disse agora há pouco. A manifestação aqui ocorre de forma tranquila, a gente não viu nenhum tipo de alteração, como eu disse, a Polícia Rodoviária Federal, ela está aqui também com várias viaturas, claro, acompanhando de longe. Nós estamos aqui, Branquinho, a poucos metros da base principal da manifestação, onde a gente escuta nesse momento os manifestantes gritando, eles montaram esse toldo, chove agora, vários caminhoneiros estão acompanhando aqui também debaixo do toldo. Os caminhoneiros, Branquinho, que receberam marmitas, água, lanche, carne, eles estão sendo aqui bem recebidos pelo pessoal. Está tudo parado nos dois sentidos, não passa, depois daqui tem também outra paralisação em Alexânia, mesmo que muitas vezes alguém consiga passar aqui na barreira mais na frente, nessa paralisação, talvez esse motorista não consiga passar. A gente mostra ali, Jotinho, do outro lado lá, o caminhoneiro, aliás, o motorista tentou também passar ali, o pessoal botou para voltar, não adianta. Ele às vezes consegue furar o bloqueio lá na frente, mas aqui o pessoal manda voltar, não está passando moto, não está passando absolutamente nada. Branquinho, informação que nós recebemos agora, muitas aulas foram canceladas em Anápolis hoje, principalmente de universidades, porque os professores não estão conseguindo chegar. Alguns alunos também que vêm de Goiânia não estão conseguindo entrar na cidade. Além dessa paralisação, lá na frente, naquele viaduto maior que fica ali em frente ao centro de convenções, há muitos carros parados nos dois sentidos, então até para sair da cidade, para ir para outros bairros, está tendo uma certa complicação ali. Mais motoristas voltando, estão sendo orientados a voltar, eles chegam até aqui, muitas vezes pelo acostamento ou outro local, e acabam não conseguindo passar. Alguns, eles deixam passar, como eu disse, tem criança, tem idoso, tem alguma gestante, é um médico, eles também deixam passar. Se não for assim, Branquinho, eles não deixam passar, mandam voltar, como nós estamos mostrando ao vivo. Repito, chove bastante nesse momento em Anápolis, uma chuva forte que já dura aproximadamente 20 minutos, e os manifestantes com quem eu conversei agora há pouco, disseram que não vão sair aqui desse ponto. A paralisação deve continuar, paralisação essa que começou ainda na noite de ontem, assim que o resultado das eleições foi divulgado, dando a vitória ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ali, eles abrem a barricada, Branquinho, para deixar algumas pessoas passarem, geralmente quando o carro tem criança ou idoso. Pois não, Branquinho? Neste momento, você acompanha Fred Silveira e Jota Júnior, lá em Anápolis, na BR-060, no bloqueio, em que manifestantes fizeram barricadas ali com pneus queimados. Neste momento, o Fred está em Anápolis. Para quem conhece a região, a gente pode falar, ele está ali, se não me engano, em frente ao posto presidente. Bem na entrada de Anápolis, você vindo de Goiânia para Anápolis, Anápolis, antes mesmo ali da entrada do Daia, daquela região. Então, para quem for passar por ali, quem tiver que acessar Anápolis, se for pela BR, a situação é essa. Eu não sei, Fred Silveira, como é que está a situação, por exemplo, na rodovia que liga Nerópolis a Anápolis, porque pode ser uma opção. Eu quero saber por onde você foi. Você e o Jota Júnior foram pela BR ou foram pelo caminho de Nerópolis? E quanto tempo você gastou para chegar aí, Fred? Branquinho, nós viemos por Nerópolis, mas a informação que nós recebemos agora há pouco é que esse trecho também foi interditado. Nós viemos por Nerópolis e aí a informação que nós temos é que o trecho foi interditado. Na hora que a gente veio, Branquinho, justamente por causa do volume de veículo, que também acabou desviando por essa parte para tentar fugir do congestionamento, nós demoramos 2 horas e 15 minutos para chegar até esse ponto onde nós estamos. Agora há pouco nós recebemos a informação de que sim, esse trecho de Nerópolis também foi interditado e aí muita gente, como você falou, que precisa pegar essa região ou vir para cá, a orientação, Branquinho, é não tentar. Não tem como voltar. Se entrar no meio do congestionamento, do engarrafamento que está tendo aqui, não tem como voltar. Muitas pessoas tentaram. Agora há pouco eu conversei com um rapaz que estava indo para Brasília e daqui a pouquinho ele disse que vai voltar até porque não consegue chegar ao destino final, Branquinho.